Desde que eu me tornei o Hokage da Vila de Konoha, alguns problemas como a Akatsuki apareceram. Eu vou destruir a Vila de Konoha! Então para evitar que coisas ruins aconteçam, eu decidi que eu vou passar 24 horas espionando a Akatsuki. E além disso, eu vou atrás de um novo modo. E se você quer saber qual modo eu vou usar, já deixa o seu gostei agora mesmo. Então clica no like e partiu pra esse vídeo. Pra ser honesto, eu queria muito conseguir evoluir esse modo aqui. E até conseguir o nosso Barion. Mas eu tenho um pequeno problema com isso tudo. Que no caso, é porque esse modo é meio dificil de chegar no Barion. Afinal, a gente precisa evoluir ele pro MK Kurama fase 3. Depois evoluir pro Rikudou. E depois do Rikudou, Manto de Chakra. E aí, enfim, chegamos no Barion. Como ainda temos um longo caminho pela frente, eu vou deixar esse modo pra gente fazer depois. O modo que eu mais quero evoluir nesse momento, cara, é simplesmente esse Susanoo aqui. Afinal, se atualmente eu já me considero muito poderoso com 17 de ataque e 88 de vida. Quando eu conseguir a armadura de Susanoo, meu amigo, eu vou ficar mais forte ainda. Então eu vou atrás disso, mano. Porque eu quero ficar muito poderoso pra conseguirmos cumprir a nossa missão principal. Que no caso, é investigar a Akatsuki. Eu até já mesmo preparei aqui uma luneta pra gente poder ficar de olho de longe do que tá acontecendo. Bom, caso eu queira evoluir o nosso modo, uma coisa que vai ser essencial vai ser esses Chakras naturais e também esses Giga Chakras. Pra assim, a gente poder fazer aqui alguns Ultra Chakras. E agora a gente já tá um passo de fazer aqui o nosso modo. Só tá faltando o DNA Uchiha. Então, cara, vamos procurar aqui nos nossos baús. E é, tá, eu não tenho DNA Uchiha. Então eu vou precisar conseguir isso agora. O bom é que foi mais fácil do que eu imaginava, cara. Já tinha Uchiha aqui. Então, tome. Oito DNA Zutihas. Tá mais do que o necessário. Vamos voltar ali pra nossa cabaninha. E a gente já vai craftar o nosso novo modo. Tira aqui o Susanoo. E tá na hora de evoluí-lo pra armadura de Susanoo, moleque. Tá nas minhas mãos. Então, bang, tá lá. Ativamos a nossa armadura do Susanoo. Esse modo dá simplesmente 23 de ataque, 220 de vida, 4 de defesa e 8 de salto. E o legal dele é que existem evoluções pra esse modo. Num futuro breve, simplesmente a gente vai poder juntar ele junto do Barion da Kurama, cara. Imagina esses dois modos juntos. Vai ficar muito apelão, velho. Muito mesmo. Mas agora eu vou guardar aqui os meus itens no baú. Porque está na hora da missão Espionagem Akatsuki. Pra facilitar a minha vida nessa espionagem, eu vou comprar um item aqui da Tenten. Simplesmente custando 50 Rios acumulados, a gente compra 32 Hiraishins. E agora com esse Hiraishin a gente tem a locomoção muito mais rápida. Olha isso aqui, cara. Então vamos ativar aqui a nossa armadura do Susanoo e vamos atrás de encontrar o Goten. Eu não sei muito bem onde que ele está aqui no mapa, mas eu vou procurar, mano. E olha só quem eu acabo de encontrar, o Goten. E ele está enfrentando simplesmente um Hokage. Eu não quero chegar perto dele porque eu não quero chamar muita atenção, mas ele está literalmente ali embaixo, mano. Então, calma. Eu estou com medo dele fazer alguma coisa que seja preocupante pra Konoha. E pra ser honesto, por enquanto ele não está fazendo nada demais. Ele só está enfrentando alguns boss. Bom, eu espero que continue assim. Eu vou continuar de olho nele. Se por acaso ele fizer algo suspeito, eu vou estar bem esperto pra interferir. O Goten passou um bom tempo andando sem fazer simplesmente nada. Até que, de repente, ele decidiu ir pro portão de Konoha. Goten, o que você pensa que está fazendo na minha vila? Oh, pode parar. Eu sabia que você podia aparecer. Não é pra você entrar na minha vila, Goten. Você se renegou, então eu não quero nem pensar em você aqui dentro. Mas essa vila aqui também é minha. E eu não estava pensando muito em entrar, não. Eu estava pensando em fazer outra coisa. Não, primeiramente de tudo, essa vila não é sua. Segundamente, se você quer fazer outra coisa, me fale agora o que é. Ah, não. Tem mais o que fazer. Ó, a gente se vê por aí. O quê? Você vai simplesmente embora? É, é isso aí mesmo. Ah, tá bom então. Ah, tá. Esse cara está suspeito. Eu preciso continuar de olho. O quê? Ele desapareceu? Ele está sumindo, mano. Cadê? Vou usar o Hirai Shin. Cadê ele? Droga, caiu dentro da árvore, mano. Será que ele sumiu? Mano, ele sumiu. Tá. Isso foi muito suspeito. Eu não faço ideia do que o Goten queria fazer em Konoha. Mas, eu acho que é bom eu ficar em alerta, mano. Porque ele veio pra cá e tinha algum motivo. Não foi simplesmente à toa que ele veio. Eu vou avisar agora mesmo pra todos de Konoha pra me avisarem caso alguém perceba alguma coisa diferente. E eu também vou ficar de olho dos pontos mais altos. Porque se por acaso eu ver ele entrando aqui de algum jeito, eu vou ter que parar ele. Não tem como eu deixar simplesmente o Goten invadir a vila de Konoha. Então, tá. Eu só não faço ideia de onde que esse cara tá. Bom, por agora eu vou sair andando aqui pelos muros da vila. Pra ver se eu consigo encontrar o Goten de alguma maneira. Ai, eu simplesmente não acredito que ele sumiu do nada. Pra encontrar o Goten o mais rápido possível, eu decidi espalhar alguns clones pela vila de Konoha. E se por acaso algum deles, por acaso, avistar o Goten em qualquer lugar, ele já vai se desfazer na hora. E aí eu vou ficar sabendo da localização do Goten. Bom, por enquanto eu acho que eu posso ficar tranquilo. Eu vou voltar agora mesmo lá pra aquela minha área de treinamento. Porque eu quero tentar evoluir o meu modo, mano. Eu quero tentar chegar no Barion. E se por acaso algo suspeito acontecer, eu simplesmente volto. Mas enfim, já tô chegando ali na minha cabaninha, aonde eu estou treinando esses dias. E enquanto o Goten não aparece, eu vou focar em evoluir o nosso manto da Kurama. O bom é que eu já tenho aqui alguns chakras de biju. Então eu posso evoluí-lo aqui pro manto Kurama fase 3. Será que esse modo aqui é forte, mano? Tá, deixa eu tirar aqui a nossa armadura de Suzano e vamos testar. 11 de ataque e 42 de vida. É, até que legal, mano. E olha só, a Kurama fica ali do meu lado. Uma Kurama douradona. Que louco. Bom, eu quero tentar evoluir um pouquinho mais esse modo. Porque só nessa forma não fica legal. E a próxima transformação é simplesmente o modo Rikudou. E pra gente fazer ele, a gente precisa desse manto de chakra Kurama fase 2. Eu acho que eu vou ter um problema com isso. Porque eu não tenho chakra de evolução. E nem mesmo o modo do Minato. Tá, vou tentar conseguir pelo menos o modo do Minato aqui. Pra gente conseguir, é só a gente girar os spins. E torcer pra que venha pra gente o modo Namikaze. Bom, vamos comprar aqui alguns spins. E agora vamos girar os spins aqui e torcer pra vir o modo Namikaze. Bom, enfim, a gente conseguiu. Agora a gente evolui ele aqui, beleza? E tá na hora de ir atrás agora de derrotar alguns Semjus. Porque assim a gente vai conseguir um pouco de chakra de evolução. Olha só, encontrei um Hashirama, mano. Hashirama é muito bom a gente derrotar porque ele dropa bastante chakra de evolução. Então já toma Hashirama, tome. E agora derrota a cupilhagem. E conseguimos aqui um pack 17. Talvez até já dê pra evoluir, vamos ver lá. Ó, vamos colocar essa crafting table aqui. E pra gente evoluir ele, é só 8 chakras de evolução. Já dá pra gente fazer, GG. Então vamos pegar isso aqui, essa paradinha. E um pouco de chakra natural, que a gente também vai precisar. Agora, provavelmente, a gente já deve conseguir fazer o nosso modo Rikudou da Kurama. Tá feito. E agora a gente pode testar o nosso novo modo. Então vamos lá. 8 de ataque e 28 de vida. Eu acho que o modo que a gente tava usando antes do Rikudou, que era aquele MK fase 3, era melhor do que esse, mano. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Já que só deu pra fazer esse modo, tudo bem. Calma aí. Pera aí, calma aí. Um dos meus clones acabou de desaparecer. Então essa foi a visão que o meu clone acabou de ver. E eu não vou deixar isso acontecer. Ah, beleza. Acabei de chegar aqui em Konoha. Eu preciso correr pro Clã Uchiha. Um dos meus clones avistou o Goten passando por essa ponte. Tá. Hiraixin. Beleza, já tô aqui. Onde será que o Goten tá agora mesmo? Quando de repente... Goten! Hã? Sabia que você ia aparecer, cara. É óbvio. Você tá invadindo a minha vila. Você tá entrando no Cloutia sem permissão. Que pena que eu já consegui tudo o que eu queria, né? Como assim? Bom, dentro desse clã possuía um craft proibido. E eu acabei pegando ele pra mim. Calma. Você quer dizer a mistura do Susanoo com a Kurama? Exatamente. Mais a Susanoo com a Kurama corrompida o novo modo. Que foi adicionado recentemente. Inclusive, ele tá comigo em minhas mãos. E agora você não pode fazer muita coisa, né? Como você soube que esse craft tava aqui no Clão Uchiha. Ele era segredo de todos. Pode até ser um segredo. Mas tava nos livros da vila quando eu morava aqui. E meu amigo, até a próxima. Eu tenho muito o que fazer. Eu não vou deixar você simplesmente sair daqui com o craft desse modo. Beleza. Pode vir pra cima. Não vai adiantar nada, Hokagezinho. Ai, Goten, você sai da vila e ainda depois volta pra roubar, cara. Você tá tirando? Eu não tô roubando nada. O que é da vila é da vila. E eu fazia parte disso aqui. Então também é meu. Você fazia. Falou certo. Mas é meu por direito. E eu vou levar isso comigo embora. Não, você não vai. Droga. Você tá pensando o quê? Ah, Goten. Toma isso. Você tá pensando o quê, cara? Você vai chegar aqui e roubar isso aí fora, mano? Eu preciso salvar o Mundo Ninja, Brunão. Você esqueceu disso? Como que você vai salvar o Mundo Ninja roubando os outros? O plano é um segredo. Você não precisa saber. Você só roubou o Kage. Justamente. Ai, quer saber, Goten. Você vai ver, cara. Eu não vou deixar você simplesmente sair daqui. Ah, eu cansei dessa brincadeira. Que hora de dar o fora daqui? O quê? Kamui. O quê? O Kamui? Ah, não, cara. Ele saiu. Ele fugiu usando o Kamui. Eu não acredito. Tá, quer saber? Ele pode até ter pego o craft proibido do Susanoo Kakurama. Mas eu tenho a armadura de Susanoo. E se eu juntar a armadura de Susanoo com a Kurama, vai ficar algo indestrutível. Então eu não tenho tempo de ficar parado, mano. Eu preciso sair agora da vila, voltar pro meu local de treinamento, pra mim evoluir o mais rápido possível. Simplesmente, eu quero chegar num nível de Deus. E pra que isso aconteça, eu não posso ficar parado, simplesmente. Eu tenho que treinar, mano. Eu preciso ficar mais forte. E, cara, pra mim evoluir o nosso modo Rikudou agora, o que eu preciso é simplesmente Chakra de Biju. E isso eu tenho de sobra. Então a gente vai pegar aqui no nosso baú e evoluir o nosso modo. Perfeito. Tá. Agora a gente já tem aqui o Mantukurama do Boruto, que dá 9 de ataque e 28 de vida. E tem como eu evoluir ainda mais. Só que pra isso, eu preciso encontrar um Hashirama. Então, mano, vamos caçar um Hashirama aqui. Ó, já encontrei um Senju ali na frente. Serve ele também. Tá, derrota ele aqui. Boa. E logo aqui na frente tinha um Hashirama. Então eu vou aproveitar pra derrotar também. E com esses itens que acabamos de coletar, agora a gente simplesmente pode evoluir o nosso modo. Vamos vir aqui nessa Crasting Table. E agora a gente vai fazer alguns Chakras de evolução e evoluir pro manto da Kurama fase 2. Beleza. Esse modo, acredito que seja um pouquinho mais poderoso. Vamos dar uma olhada. 9 de ataque e 28 de vida. É a mesma coisa. Bom, mas o que importa não é isso. E sim o Barion. A gente tá um passo de consegui-lo. A gente só precisa do Inton e do Yoton. Que aí começa a complicar um pouquinho as coisas. Afinal, o Yoton e o Inton se grafitam assim. Katon, Doton, Futon, Haiton e Suiton. E todos eles eu preciso de Chakras. Fora que eu também vou precisar dos fragmentos de cada um dos elementos. A partir de agora, não tenho tempo a perder. Preciso ficar o mais forte, o mais rápido. Arido.